O que nós vivemos aqui Vamos guardar para sempre aqui Brincadeiras, jogos e amigos E aqui sabemos que somos bem-vindos O que nós vivemos aqui Vamos guardar para sempre aqui Brincadeiras, jogos e amigos E aqui sabemos que somos bem-vindos Viva! Viva a cidade É que nós somos Viva! É a nossa amistade É que nós somos Viva! 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 É a nossa amistade Viva! 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 Amém. Viva! E não faz nozão! E é graça muito Deus! Viva! 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 E não faz nozão! E é graça muito Deus! Obrigada.